A população das aldeias de Timor-Gmanek, do suco de Baripité e Manometa Raijum, do suco de Vila Verde, está preocupada com a falta de água potável. Os habitantes da aldeia de Timor-Gmanek, do suco de Baripité e Manometa Raijum, do suco de Vila Verde, ainda não têm acesso à água. O chefe da aldeia de Timor-Gmanek, Marcos do Rosário, diz que os residentes que têm capacidade de comprar a água, entre 25 e 30 dólares americanos, para as necessidades diárias, enquanto os que não têm capacidade, são obrigados a buscar água da ribeira. Pede, por isso, a BTLP, empresa pública, para acelerar o processo da construção de tanque de água para facilitar a população. O residente da aldeia de Manometa Raijum, Horácio de Souza, diz que a BTLP ofereceu um tanque de água, mas não é suficiente porque mais de 100 agregados familiares que têm acesso à água. A aldeia de Timor-Gmanek conta com mais de 180 agregados familiares e mais de 900 habitantes. Zamanometa Raijum conta com mais de 180 famílias. Relativamente à questão, a RTTL contactou o responsável da BTLP para pedir informações, mas ainda não obteve resposta. Erxil Reigo, Lene Lai, na reportagem. Se você tiver informações factuais e não atuais, se inscreva-se no canal RTTL e ative o botão de notificação. O comentário não vai ter tudo para a mídia social CiraCelec. Obrigado. 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 Obrigado.